Música Em nome do pai que me criou, em nome do filho Que me resgatou, em nome do Espírito Santo Que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Minha mãe, eu te amo e tu me ama Dá-me um gole da vontade divina Para minha alma Me abençoa mãe, para que Todas as minhas ações sejam feitas Diante de vossos olhos maternais Amém Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina Em nome de todos, tu primeiro A último homem que existirá Na terra, para dar a ti As homenagens que tenho direito As adorações, os louvores O amor que cada criatura lhe deve As ações de graça e fazer Todas as reparações, por todos e por Cada pecado Venho, Senhor, na tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana Por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos Da divina vontade Dá-me a tua divina vontade Vem, divina vontade Nesta ação que estou a fazer E em todas as ações que eu farei Durante este dia Amém Fia-te Vim de Espírito Santo Vim de por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa E nossa Mãe Amém Vim de Espírito Santo Vim de por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa E nossa Mãe Amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Livro do Céu, volume 33, 4 de fevereiro de 1934. Esse trecho foi meditado, um trecho da Escola da Divina Vontade, estudo 54, parte 3. Amor de Deus oculto na Virgem, a paternidade divina lhe dá a maternidade divina e gera nela as gerações humanas como seus filhos. A imensidão divina torna inseparáveis todas as suas obras. Então esse trecho aqui foi incrível, meu Deus do céu, fiquei arrebatada com essa aula, com essa explicação da Nossa Senhora, da concepção de Maria, tudo que foi falado, coisas inéditas que eu nunca tinha ouvido falar. Meu Deus, que a nossa alma entendeu agora e a gente não pode deixar passar batido essa informação. Por isso que é tão importante pegar os trechos da Escola e ler, entender e relembrar tudo que foi falado na aula. Foi importantíssimo, meu Deus, de tudo que foi falado de Nossa Senhora. Da explicação de por que ela é imaculada, qual é essa pureza dela, né? Nossa, meu Deus. Do que que falta pra gente? O que que falta? O que que... O que que... Né? A parte que falou sobre... Ela ter sido concebida sem a falta da informação, né? Sem a falta do conhecimento, sem o germe da contaminação da vontade. Meu Deus, vamos lá que eu vou tentar... Eu entendi, na hora que eu tava ouvindo a aula eu entendi, agora pra eu falar de novo, né? Repetir, entender direito, vou, quando for lendo o trecho, vou entendendo melhor. Meu abandono continua no querer divino e encontrando tudo o que ele fez. O pequeno átomo de minha alma gira e volta a girar, para dar também um pequeno te amo meu, por tudo que no giro da eternidade fez por amor de todas as criaturas. Gente, a Nossa Senhora é uma obra de Deus feita por amor de todas as criaturas. Até a parte que eu ouvi da aula, a parte que falou sobre por que que a nossa alma tem um protesto dentro da nossa alma, quando a gente fala de Nossa Senhora, todas aquelas dúvidas, né? Dúvidas que Deus foi respondendo, mas por que que todos, né? Não nasceram do mesmo jeito, por que que ele não... Todas as criaturas não foram concebidas sem pecado, né? Tudo que foi falado na aula, a gente entende, gente. Ela, ela é um... Todo o plano da divina vontade foi gerado nela. O texto que eu li na Escolinha hoje falava justamente sobre isso. Ela é uma obra para todos. Então, vamos ler aqui. Pequena filha de meu querer... Eu te amo, por quanto pequeno seja, fere nosso amor e daquelas feridas que nos faz da ocasião para fazer sair nosso amor escondido. E fazer-se revelador de nossos íntimos segredos e de quanto amamos as criaturas. Então, nessa aula, ele falou desses íntimos segredos e do quanto ele ama as criaturas, explicando tudo. Meu Deus do céu, foi incrível demais. É um assunto tão elevado que eu fico arrebatada assim, entendo lá como... Eu entendo, eu sei, na minha alma eu entendi, mas eu não estou conseguindo nem falar. Expressar o que eu entendi. Você deve saber que nós amávamos a todo gênero humano, mas estávamos obrigados a ter escondido em nosso ser divino todo o fogo imenso de nosso amor. Porque não encontrávamos neles nem beleza que arrebatasse nosso amor, nem amor que nos ferindo fizesse sair nosso amor para inundá-los, para fazer-se conhecer. Amá-los e fazer-se amar. Estavam antes imersos na letargia das culpas, tanto de nos fazer horrorizar ao só vê-los. Mas nosso amor ardia, o amávamos e queríamos fazer chegar nosso amor a todos. Como fazer? Devíamos usar uma grande invenção do nosso amor para chegar a isto. E eis como chamamos a vida a pequena Virgem Maria, e criando-a toda pura, toda santa, toda bela, todo amor, sem mancha de origem, e fazendo conceber junto com ela nossa mesma vontade divina, a fim de que entre ela e nós houvesse livre acesso, perene união e inseparabilidade. Agora, a Celestial Rainha, com sua beleza, nos arrebatava, e nosso amor corria, corria, com seu amor nos feria, e nosso amor transbordando se escondia nela. E olhando através de sua beleza e de seu amor a todas as criaturas, nosso amor se desafogava e amava com amor oculto nesta Celestial Rainha, a todas as criaturas. Meu Deus, meu Deus, que incrível. Assim que a todos amamos nela. Assim que a todos amamos nela. Cadê? Sumiu. Assim que a todos amamos nela. Através de sua beleza não nos parecem mais feias. Nosso amor não estava mais restringido em nós. Mas sim difundido no coração de uma criatura tão santa. Que comunicando-lhe nossa paternidade divina. E amando a todos nela. Ele fez todas as almas filhas de Maria. Fecundou com sua paternidade divina a Nossa Senhora. E ela é mãe, mãe de todas as almas. E aí, como se fosse assim, ele casa com ela, com Nossa Senhora. E ama os filhos. E nós somos filhos. Filhos de Deus. Filhos dessa união. Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo. Ele comunicou a paternidade divina. E ela é mãe de todas as almas. Ela é mãe. E aí, ele ama. Nossa gente, meu Deus do céu. Ele nos ama como filhos. Filhos dessa criatura. Mas sim difundindo no coração de uma criatura tão santa. Que comunicando-lhe nossa paternidade divina. É o que Jesus falou. Se ele não falar com a gente essa história da Nossa Senhora. A gente não entende. Como ele falou. Vai falar aqui no trecho. É muito grande o mistério dela. E amando a todos nela. É engraçado. É uma coisa que acontece quando a gente está lendo esse assunto de Nossa Senhora. Nossa alma sente um amor tão grande por ela. E fica arrebatada. Mas fica balbuciando. Não consegue falar. Pelo menos é o que está acontecendo comigo. Que comunicando-lhe nossa paternidade divina. E amando a todos nela. Adquiriu a maternidade divina. Para poder amar todos como seus filhos. Gerados por seu Pai Celestial. Enquanto sentia que nós amávamos a todas as criaturas nela. Assim sentia que nosso amor formava a nova geração de todo o gênero humano em seu coração materno. Estava formando a família divina. O Pai, a Mãe e os filhos. E que Pai que não ama o Filho? Que Pai que não ama o Filho? Deus formou nela a família como se você sempre estivesse formando a família. Ele, o Pai, comunica a paternidade divina. Fecunda ela. E ela é mãe de todo o gênero humano. E Deus ama o gênero humano como filhos de Nossa Senhora. De sua esposa. É isso. Se a gente simplificar, né? Trazer para o nosso... Para o simples, para a gente entender. Assim sentia que nosso amor formava a nova geração de todo o gênero humano em seu coração materno. Ela nos adotou como filhos. Só que não é adoção. É realmente maternidade divina. Nós todos somos concebidos no seio dela. Nós somos filhos reais dela. Então, Deus pode amar toda a criação, toda a criatura. O que Eva... Gente... O que Jesus falou no início da aula? Que a dupla Jesus e Maria veio para ficar no lugar de Adão e Eva. Nós não somos mais... A filiação nossa agora é com Jesus e Maria. Nós somos filhos de Maria. Nós somos concebidos no seio dela. E o pai... O pai... É esposo dela. Nós somos filhos dele. Só que um filho tem que ter uma mãe. A nossa mãe é Maria. É simples, né? Nossa mãe... A Eva era a mãe de todo o gênero humano. Quer ver o que Deus fala no Gênesis? No Gênesis fala... Gênesis 3.20 Adão pôs a sua mulher o nome de Eva. Porque ela era a mãe de todos os viventes. Ela era a mãe de todos os viventes. Mas Deus comunicou a paternidade divina para a Nossa Senhora. E agora a mãe de todos os viventes. A mãe de todos os viventes é Nossa Senhora. E nela... Nela Deus pode nos amar. Nós somos filhos dela. Meu Deus, é muito grande esse mistério. Mas é isso. Nela Deus pode nos amar. Tá vendo que ele falou aqui, ó. Vamos ler de novo, Senhor. Me ajuda a entender. Ó o que ele falou aqui, ó. Ele não podia nos amar. Ele não podia nos amar porque a gente não entendia ele. Como que a gente ia ter um relacionamento de amor com Deus contaminados com... Se a gente estava contaminado com as mentiras de Lúcifer. Com o pecado original. O que que Lúcifer passou no pecado original? O que que a Eva recebeu? Dúvidas sobre o amor de Deus. Com o que que ela foi contaminada? Com não servirei de Lúcifer. Ele que foi o primeiro a falar não servirei o plano de Deus. O plano de amor de Deus. Ele que foi o primeiro a se rebelar. E ele contaminou a Eva com esse não servirei. E ela sendo a mãe de todos os viventes, todos foram contaminados. Mas aí Deus com essa invenção do amor dele, tirou a Nossa Senhora dessa herança, dessa contaminação do não servirei de Lúcifer. E ela serviu. Nunca teve uma separação dela ao plano de Deus. Nunca ela falou. Nada ela fala não servirei. Ela é o contrário. Ela é o oposto. E aí então ele coloca... Ele tira... Ele fecunda a Nossa Senhora. Coloca... Coloca a nossa alma agora nela. Gera. Nos gera nela. E Jesus falou, né? O que ficou para trás antes de mim, da minha mãe, foi anulado. Então agora não é a Eva a mãe de todos os viventes. É a Nossa Senhora. E nela Deus nos ama. Continua seu plano de amor. Meu Deus, é muita coisa, Senhor. É muito mistério para a gente entender. Muita coisa para a gente entender nesse trecho. O que ele falou aqui, ó. Pequena filha do meu querer. Teu te amo por quanto pequeno seja. Fere nosso amor. E daquelas feridas que nos fazem dar ocasião para fazer sair nosso amor escondido. E fazer-se revelador de nossos íntimos segredos. E de quanto amamos as criaturas. Ele não podia falar com as criaturas. O canal estava fechado para Deus falar com as criaturas. Porque todos nós estávamos com a notícia errada de Deus. Contaminados com a notícia errada. Como se Deus fosse um tirano cruel. Aquela história toda do pecado. Que nos afasta de Deus. Então ele não tinha como falar. Revelar o amor dele para a gente. Porque estava fechado. O caminho entre nós estava fechado. Tem um abismo entre nós. Por causa da mentira que foi contada. Por causa da contaminação da nossa vontade. Você deve saber que nós amávamos a todo o gênero humano. Mas estávamos obrigados a ter escondido em nosso ser divino. Todo o fogo imenso de nosso amor. Porque não encontrávamos neles nem beleza que arrebatasse nosso amor. Nem amor que nos ferindo fizesse sair nosso amor. Para inundá-los para fazer-se conhecer. Amá-los e fazer amar. Estavam antes imersos na letargia das culpas. Tanto de nos fazer horrorizar só ao vê-los. O homem, a humanidade inteira. Na letargia das culpas. Longe de Deus. Não entendendo nada. Com esse abismo. Com essa ignorância. Com essa falta do conhecimento da verdade. Que é essa verdade que nos faz amar a Deus e voltar para Ele. Que é o que a contaminação que teve no pecado original. A nossa inteligência. Quando a nossa inteligência recebe a informação. Ele passou toda a informação para Nossa Senhora. E ela é nossa mãe. E ela comunica toda essa informação para a gente. E a gente vai amar a Deus como ela ama. Ele colocou conhecimento todo nela. Ele não fez esse processo com ela lá nos 31 dias com Maria. E ela deixa tudo que ela recebeu como herança para a gente. Tanto que ela tem os 31 dias com Maria. Ela revela tudo para a gente entrar no reino da divina vontade. Ela é nossa mãe. A mãe doa tudo que tem. Ela recebeu. O que fez Nossa Senhora. Como foi falado na aula. O que fez Nossa Senhora. Não se manchar. Não se voltar contra Deus. Foi o conhecimento. A maior riqueza que ela tem é o conhecimento. É os segredos divinos. É saber a verdade. E ela traz isso para a gente. É para nós também. E a gente sabendo disso. A gente volta para ele. Volta a viver o plano de Deus. Meu Deus. É isso. Então a gente volta para ele. Ela depositou. O que o homem rejeitou. Adão e Eva rejeitaram esse conhecimento. Porque Deus ia se revelar mais para eles. Mas ele não passou no teste. Então ele não tinha como passar para a gente. Esse conhecimento. Porque ele não teve todo o conhecimento de Deus. Ele não passou no teste. E aí acabou que teve a separação entre Deus e a humanidade. Mas na Nossa Senhora. Ele pôde colocar todos os bens. Tudo que ele queria dar para todos os seres humanos. Ele depositou nela. E ela. Através dela. A gente recebe todas as graças. Ela não é dispensadeira de todas as graças. De tudo. Então através dela a gente recebe tudo de Deus. Ela é nossa mãe. Ele é nosso pai. Meu Deus. A nossa senhora então é nossa mãe. Deus é nosso pai. Aí depois que eu gravei esses avos dessa meditação. Aí a Aline falou. A Aline falou. A chave para a gente entender a nossa senhora. A chave para entender Maria. Deus escolheu e capacitou uma dentre todos. Para ser sua rainha. E nela amou. E nela amou a todo o povo. Dela. Os descendentes dela. Nós somos descendentes dela. Somos criaturas como ela. E ele escolheu uma dentre todas essas criaturas. Para ser a rainha. A esposa dele. E aí por causa dela. Ele ama todo o povo. A rainha Esther. O livro de Esther. É a chave da compreensão desse trecho. De Nossa Senhora. Para a gente entender Nossa Senhora. De tudo aquilo que foi falado na aula. E entender. E essa compreensão ajuda demais a gente entender. Os 31 dias com Maria. Tudo. Então hoje é um dia propício. Um dia favorável para entender isso. Que é o primeiro dia. Do mês de Maria. Que tem muitas pessoas fazendo. Começando hoje. Os 31 dias com Maria. Então aí ela até mandou. Essa meditação. Eu comecei a fazer. Eu fiz uma parte. Dia 25 de abril. E aí vou concluir agora. Dia 1º de maio. E eu estou retomando aqui. Tudo que eu tinha entendido. Né? Desse trecho. Aí a Aline falou. Depois que eu mandei. Ela falou. Deus escolheu que o pastor manda entre todas. Para ser sua rainha. E nela amou todo o povo dela. Livro de Esther. A chave de compreensão. No livro de Esther fala. No sétimo dia. O rei cujo coração estava alegre pelo vinho. Ordenou. A Malmã. Basata. Arbona. Bagata. Abigata. Zetar. E Carcá. Os sete eunucos a serviço. Junto de Assuero. O rei. Que trouxessem a sua presença. A rainha Vastir. Com o diadema real. Para mostrar ao povo. E aos grandes. Toda a sua beleza. Porque era formosa de aspecto. Mas a rainha Vastir. Recusou sujeitar-se a ordem do rei. Transmitida pelos eunucos. Com o que se irritou. Grandemente o rei. Acendendo-se o seu furor. Então aí a gente pensou. Então a rainha Vastir. Que nessa história. É a Eva. Que recusou sujeitar-se a ordem de Deus. Que lei. Disse ele. Se deve aplicar a rainha Vastir. Por não ter obedecido a ordem. Que o rei Assuero lhe transmitiu. Pelos eunucos. Porque o proceder da rainha. Será conhecido. De todas as mulheres. E as incitará a desprezar seus maridos. Nossa. Foi. Gente. É isso que aconteceu. O que aconteceu no pecado original. Não foi transmitido. Não foi transmitido. A rebeldia da Eva. Não foi transmitida. Foi isso que aconteceu. Dirão. O rei Assuero tinha mandado trazer a sua presença à rainha Vastir. Mas ela não quis vir. Ela não obedeceu. Daqui adiante as senhoras da peste e da média. Sabendo da conduta da rainha. Responderão do mesmo modo a todos os grandes do rei. E disso resultará por toda parte. Desprezo e irritação. Desordem. Não obedecer as ordens de Deus. Ao plano de Deus. É desordem. Em todo o reino. Em todo o reino. A vontade dele é perfeita. O plano dele é perfeito. Se a ordem dele não é seguida no reino. Fica tudo fora do lugar. Quando o Edito for conhecido na imensidade de seu reino. Todas as mulheres respeitarão seus maridos. Desde o maior até o mais humilde. O rei expediu cartas para todas as províncias reais. A cada uma em sua escrita. E a cada povo em sua língua própria. Elas decretavam que todo homem devia ser o senhor em sua casa. E fazer-se respeitar por sua mulher. Isso aqui a gente segue a risca. Para viver na divina vontade. Quem é casada. É desse jeito. Nós. Hoje mesmo. Eu ouvi. A Aline passando uma orientação sobre isso. Ela falou ontem. Mas eu ouvi hoje. Hoje mesmo. Ela falou sobre isso. A gente tem uma tendência nossa. Que justamente foi herdada do pecado original. De rebeldia. Desobediência. E a gente tem uma tendência. Nós mulheres. A pensar assim. Ainda mais quando a gente está vivendo na divina vontade. O nosso marido. Nosso esposo. Não está. E não está. Por exemplo. Vivendo na divina vontade. A nossa tendência. É não querer se submeter. Não respeitar algumas coisas. Porque. A gente pensa. Mas eu que estou estudando o livro do céu. Deus fala. É comigo. A gente tem essa tendência. Ah Deus fala. É comigo. Eu que sei. Lá. Pode estar lá no fundo. Na nossa alma. Essa tendência. Mas na divina vontade. Não existe isso. Por mais que. 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 O seu marido. Não esteja. Lendo o livro do céu. Estudando. Por mais que ele não seja consagrado. Essa ordem. Não é retirada. De obedecer. Então. A gente tem essa tendência. E isso não pode acontecer. A ordem de Deus. A divina vontade. Acontece. Nessa ordem. Nessa. Quando a gente está ordenado. De acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala isso. Para a gente respeitar o marido. Né. Independente. Se ele é consagrado. A divina vontade. Se ele fez os 31 dias com Maria. Não importa. Deus vai manifestar a vontade dele. A vontade divina. Através dele. Nessa ordem. A divina vontade. Sempre tem que ter um apoio. Na santidade humana. Na palavra de Deus. Na lei de Deus. Então. Tem que acontecer isso. Respeitar o marido. Né. Isso aqui. Toda mulher. O homem é o senhor em sua casa. E fazer se respeitar por sua mulher. O homem é o senhor na nossa casa. Ele é o sacerdote do lar. Isso não muda. Independente. Né. Então. Para viver na divina vontade. Como a Aline explicou. Como Jesus explicou na escola. Vai acontecer isso. Se você é casada. e o seu casamento está acontecendo alguma desordem. Deus vai na purificação te explicar sobre isso. Para você ser ordenado. E a santidade divina poder. E a santidade divina vontade poder reinar. Então. Então é isso. Aí. Aí vem a parte da Nossa Senhora. Da Esther. Quando pouco depois a cólera do rei se acalmou. Pensou em Vastir. No que ela tinha feito. E na decisão que tomara a respeito dela. Que se procurem para o rei Donzelas Virgens. Belas de aspecto. Que o rei envie pessoas a todas as províncias de seu reino. Para reunir todas as jovens virgens de belo aspecto. E trazê-las a sua. Sua capital. Ao Arém. Sobre a vigilância de Hegai. E o núcleo do rei. Encarregado das mulheres. Que providenciará as necessidades de seu tocador. A jovem que souber agradar o rei. Se tornará a rainha em lugar de Vastir. Isso agradou ao rei que seguiu esse conselho. Então. Maria Nova Eva. É a rainha. A rainha da divina vontade. Era o doutor de Edissa. Isto é, Esté. Filha de seu tio. Órfã de pai e mãe. Nossa Senhora é, né? Ela ficou... Ela foi para o templo, né? Depois de um tempo ela ficou órfã. Depois de um tempo ela ficou órfã. A moça era de belo porte e agradável de aspecto. Na morte de seus pais, Mardokeu a tinha adotado por filha. A jovem agradou e ganhou suas graças. Tanto que ele se apressou a lhe proporcionar ungüentos e perfumes para seu tocador e adorno. Deu-lhe sete companheiras escolhidas na casa do rei. Reservando a elas o melhor apartamento do hoje no Estê. Estéia não tinha revelado sua raça nem sua família. Porque Mardokeu lhe tinha proibido falar disso. Cada dia ele passeava diante do pátio do Geneseu para ter notícias de Estéia e saber o que lhe acontecia. Chegou a ver Estéia entrar junto ao rei. A filha de Abigail. Tio desse Mardokeu que a tinha adotado por filha. Não pediu nada além do que lhe foi dado por Egaio. E o nuco do rei encarregado das mulheres. Mas ela ganhava as boas graças de todos os que a viam. Foi levada junto ao rei Assuero a seu palácio. Era o décimo mês do ano sétimo do seu reinando. O rei amou-a mais que todas as outras mulheres. E ganhou-a as graças e o favor real mais que todas as demais jovens. Tanto que o rei colocou sobre sua cabeça o diadema real e a fez rainha em lugar de Vastir. Se o rei achar bom, publique-se em seu nome um decreto real que ficará consignado nas ordenações da Pérsia e da Média como irrevolgável. Em força do qual Vastir não apareça mais diante de Assuero e o rei confira o título de rainha, a outra que seja mais digna. Então a Nossa Senhora é a rainha. E ela intercedeu pelo povo. E o povo foi salvo por causa dela. Igual a Esther. O povo hebreu foi salvo. Ela intercedeu pelo povo. Então é essa a chave de compreensão da Nossa Senhora. Então, retomando a meditação do Livro do Céu, é o volume 33, 8, né? É o amor de Deus oculto na Virgem. A paternidade divina lhe dá a maternidade divina e gera nela as gerações humanas como seus filhos. Deus é o Pai, a Nossa Senhora é a Mãe e Ele gera nela as gerações humanas como seus filhos. A imensidão divina torna separável todas as suas obras. Meu abandono continuou no querer divino e, encontrando tudo o que Ele fez, o pequeno átomo de minha alma gira e volta a girar para dar também um pequeno te amo meu por tudo o que no giro da eternidade fez por amor de todas as criaturas. E meu amado Jesus me deteve nas ondas de amor interminável da concepção da minha Mãe Celestial. E toda bondade me disse. Pequeno filho de meu querer, teu te amo. Por quanto pequeno seja, fere nosso amor. E daquelas feridas que nos faz dar a ocasião de fazer sair nosso amor escondido e fazer-se revelador de nossos íntimos segredos e de quanto amamos as criaturas. Você deve saber que nós amávamos a todo gênero humano, mas estávamos obrigados a ter escondido em nosso ser divino todo o fogo imenso de nosso amor. Porque não encontrávamos neles nem beleza que arrebatasse nosso amor, nem amor que nos ferindo fizesse sair nosso amor para inundá-los, para fazer-se conhecer, amá-los e fazer-se amar. Estavam antes imensos, imersos na letargia das culpas, tanto de nos fazer horrorizar ao só vê-los. Deus não pode comunicar se a gente está com culpa. Não tem como Deus comunicar com a criatura. A criatura fica com medo de Deus. Não tem como, não existe esse relacionamento com Deus se tem culpa na alma. Se tem desordem, se tem culpa. Por isso que na purificação a gente passa por isso, de ter que ordenar nossa vida. De ter essa santidade humana como apoio. Mas nosso amor ardia. O amávamos e queríamos fazer chegar nosso amor a todos. Como fazer? Então Deus estava impedido de falar com a criatura humana. Ele tinha uma barreira entre nós muito grande. Então como fazer? Como fazer para chegar até o ser humano? Até a família humana que estava vivendo como inimigos de Deus? Como fazer para chegar? Devemos usar uma grande invenção do nosso amor para chegar a isso. E é isso como? Como fazer a família humana receber o amor de Deus? Escolher uma mãe. Uma rainha. Vou colocar nela todas as criaturas como filhos. E vou depositar nela tudo. E através dela eles recebem. Ela é a mãe. Como a outra mãe. A outra mãe. Rebelou-se à vontade divina. Né? Ele colocou. Porque como tem na Bíblia, né? O nome de Eva. Mãe de todos os viventes. Mas ela, ela saiu da vontade divina. Então agora a mãe de todos os viventes é Maria. Ele escolheu outra como rainha. Como mãe de todos. E ela recebe tudo. E passa para os filhos. Meu Deus. Tudo que ele fez é por amor às criaturas. Tudo. Então chamamos a vida pequena Virgem Maria. e criando-a toda pura, toda santa, toda bela. Todo amor. Sem mancha de origem. Sem a contaminação do pecado original. Sem a rebeldia. Sem a... E aí como foi explicado, né? Como que aconteceu isso? Antes de ser concebida, ela já conhecia os segredos divinos. Ela conheceu Deus. Conheceu as verdades. Ela não foi contaminada com a... Ou não servirei de Lúcifer, que contaminou Eva. Toda pura, toda santa, todo amor. Gente, o que é todo amor por Deus? Jesus explicou no livro, na última parte da escola, no volume 36, no último trecho, incrível o que ele explicou. Naquela última parte da aula. Da última aula da escola. O que que Deus quer? O que que é amor por Deus? Não é sentimentos, não é sensações. Jesus falou. As sensações enganam vocês. A Luísa falou, eu não sei te amar, eu não acho que eu não te amo, que eu sou fria. E ele falou, eu não olho nada disso. Eu não olho os sentimentos da criatura. Eu olho a vontade. A vontade dela. Em fazer a minha vontade. A minha vontade, que é amor. Então, o que que é ser tudo amor por Deus? É fazer a vontade dele. É querer o que ele quer. E ela, sabendo de tudo, ela tendo essa conversa com ele, ela entendeu o que ele queria. Ela entendeu. Agora, é quem for fazer os 31 dias com Maria, vai entender as conversas dela com Deus. E ela falou, eu faço, eu quero. Ele pediu pra ela, o teste dela, a prova dela, foi pedir a vontade dela, ela falou, eu quero. E qual que é a vontade dele? Ter o amor da criatura. Ter filhos da divina vontade. E o que que ela deu pra Deus? Os homens de volta. Através dela, veio a salvação. Através dela, veio o perdão de Deus pra toda a humanidade. Então, isso é amor. Ela foi todo amor por Deus. Ela fez o que ele mais queria. Ela aceitou fazer. Ela participar desse plano. Pra resgatar toda a humanidade. E cumprir o plano. O que cumprir? Não só a salvação, mas também a santificação. Porque ele falou, no trecho que eu li na escolinha, ele falou que primeiro fez o plano, nela, o plano da divina, da vontade humana na divina, ele cumpriu primeiro nela. E através dela, passou pras outras gerações. Fez primeiro na mãe, na rainha, pra depois passar pras outras gerações, pros filhos. Então, ela é todo amor por Deus. Porque ela faz a vontade dele. E a vontade dele, é que todos vivam na divina vontade, no reino da divina vontade. E aí, ela, o que que mais Deus quer, né? Como ele falou, filhos da divina vontade. Então, se você, se você, se você dedica a sua vida pra ser um filho da divina vontade, e ainda levar mais filhos da divina vontade, pra ele, isso é ser todo amor pra Deus. Foi isso que a Nossa Senhora fez. Se a gente for pensar, ela foi uma filha da divina vontade, a rainha da divina vontade, e ela forma os outros filhos. Não é ela, não é através dela que a gente entra na divina vontade? Não é através dela? Não é isso que a gente vai fazer agora? A consagração, não é ela que explica, não é ela que chama, não é ela que faz o apelo, e ela que passa a lição pra gente entrar, não é ela a porta? Então, ela faz isso. E a gente, como filhos dela, imita o que ela faz. A gente aceita, faz a consagração, e ajuda outras almas a também viver isso. Isso é ser todo amor pra Deus, que é o que ele mais quer. Todo amor, sem mancha de origem, e fazendo conceber junto com ela nossa mesma vontade divina, a fim de que entre ela e nós houvesse livre acesso, perene união e inseparabilidade. Agora a celestial rainha, com sua beleza, nos arrebatava, e nosso amor corria, corria, com seu amor nos feria, e nosso amor transbordando se escondia nela, todo o amor de Deus escondido nela. Todo o amor de Deus vem por todas as criaturas depositadas em Nossa Senhora, porque ele não tinha como amar o ser humano. Ele falou que estava fechado, mas estávamos obrigados a ter escondido em nosso ser, ser divino, todo o nosso amor. Imagina, ele ama todos os seres humanos, mas ele não podia falar, ele não podia transbordar esse amor, não podia comunicar esse amor, estava nele esse amor. E ele comunicou para ela, todo o amor escondido pelo ser humano comunicado para ela. Agora a celestial rainha, e olhando através de sua beleza e de seu amor, a todas as criaturas, nosso amor se desafogava, e amava com amor oculto nesta celestial rainha a todas as criaturas. Gente, olha só, olha aqui, ele amava, amava com amor oculto nesta celestial rainha a todas as criaturas. Ele amava Nossa Senhora, mas ele olhava para a gente também. Amava com amor oculto nesta celestial rainha a todas as criaturas. Ele vê todas as criaturas nela. Ele amava todos nela. Ele te amava olhando para ela. Ele não amava só, ele amava todos nela. Ele não podia amar diretamente a criatura por causa do pecado original, por causa das culpas, mas ele amava indiretamente através dela. Ele depositou nela e ele sabia que ela dispensa a dela de todas as graças para a gente também entender esse amor dele por nós. Assim que todos, assim que a todos amamos nela, ele vê que ela, ela sendo criatura e nós sendo criaturas, ela tendo uma vontade humana rendida e nós também temos a capacidade de ter uma vontade humana rendida. Então, ele via nela, através dela, se pode acontecer isso nela, se isso acontece nela, se ela tem essa capacidade que ele mesmo criou ela assim, todos têm de amar. Porque todos nós somos feitos a imagem e semelhança dele. Todos somos da mesma espécie. todos temos inteligência, memória e vontade. Ela tem inteligência, memória e vontade. Nós também. Só que a gente tinha culpa e ela não. Mas agora, com o conhecimento que a gente está recebendo, a culpa é exterminada. E a gente volta à ordem e vai viver como ela, todo amor por Deus. Através de sua beleza não nos parecem mais feias. Nosso amor não estava mais restringido em nós, mas sim difundido no coração de uma criatura tão santa que comunicando-lhe nossa paternidade divina e amando-a todos nela. Nela. Ele colocou a gente como filho dela. E ele é nosso pai. Que pai que não ama o filho. Uma família. Tem o pai, a mãe e os filhos. E o pai ama os filhos. O pai ama a esposa e ama os filhos que são gerados. Que foi gerado desse amor. Mas sim difundido no coração tão santo. E amando-a todos nela, adquiriu a maternidade divina para poder amar a todos como seus filhos. Ela também nos ama como mãe. Ela aceitou essa maternidade. Ela ser a mãe de todos os viventes. Era a Eva, mas agora é ela. Ela é a mãe de todos os viventes. E ela ama. Ela ama. Ele fala, tem muitos trechos que ele fala, que ela tem por nós o mesmo amor que ele tem por nós. Ela ama. Ela é por graça. O que ele é por natureza. Enquanto sentia que nós amávamos a todas as criaturas nela. Assim sentia que nosso amor formava a nova geração de todo o gênero humano em seu coração materno. Pode-se dar invenção maior de amor, estratagemas mais amorosos, que é o que nossa paterna bondade para amar as criaturas, e também aquelas que nos ofendiam. Escolher-se desta mesma estirpe uma criatura, formá-la tão bela quanto possível, a fim de que o nosso amor não pudesse encontrar obstáculos para poder amar todos nela e fazê-la amar a todos. Nesta Celestial Rainha, todos podem encontrar nosso amor escondido nela. Nesta Celestial Rainha, todos podem encontrar nosso amor escondido nela. Muito mais que possuindo nossa vontade divina, nos dominava e nos fazia amar a todos. Ela intercediu por nós. Ela é a Rainha Externa que lá intercedeu pelo povo, por causa dela. O povo foi salvo pelo amor que o Rei tinha por ela. Ele salvou, aceitou, salvou o povo, né? E a mesma coisa é Deus. Por causa do amor que ela correspondeu, Ele ama a todos. E nós, com o nosso doce império, a dominávamos a ela para ser a mãe mais afetuosa de todas. O verdadeiro amor não sabe estar sem amar e usa todas as artes. Toma a ocasião das mais pequenas coisas como das maiores para amar. Nosso amor ora se esconde, ora se faz patente, ora diretamente e ora por via indireta, que foi o que aconteceu, né? Com a Nossa Senhora. Por via indireta, Ele nos amou. para fazer saber que amamos com amor incessante aquela que tiramos do fundo de nosso amor. do maior não podíamos dar a todas as gerações que dá a esta inigualável criatura como mãe de todos e como portadora do nosso amor escondido nela para dá-lo a todos os meus filhos. Ele escondeu tudo nela, colocou tudo nela, depositou tudo nela, os frutos da redenção, os conhecimentos, tudo nela. E através dela a gente toma tudo. Depois disso, continuava pensando na divina vontade. O pensamento de que minha mãe celestial possuía em seu materno coração o amor escondido com o qual me amava meu Criador me enchia de alegria. E o pensar que eu era olhada por Deus desde dentro de minha mãe, de minha querida mãe, celestial, através da sua santidade e da sua beleza arrebatadora. Ó como me sentia feliz e cheia de confiança, porque já não devia ser amada e olhada sozinha, mas amada e vista junto com a minha mamãe. Então Deus olha pra gente sempre com Maria. E ele falou que ele é um mistério, que a nossa alma nós somos concebidos no seio dela, que ela está bilocada em cada alma, que onde Deus está ela está. Então que ela está bilocada em cada alma ele fala isso no livro do céu. Não sei qual trecho, não tem como ver agora. Então Deus olha sempre pra gente e vê Nossa Senhora. A gente sempre está junto com ela. Porque já não não devia ser olhada sozinha. Mas amada e visto junto com a minha mamãe. Ah! Ela para me fazer amar mais por meu Jesus me cobrirá com suas virtudes, me vestirá com sua beleza e esconderá minhas misérias e minhas fraquezas. ela nos supre enfeita nossos atos como o São Luís e Maria teve essa revelação de que na consagração do São Luís ele fala isso que a gente oferece tudo pra Maria e ela oferece pra Deus e ela enfeita ela leva numa bandeira de ouro nossos atos. Fala isso no livro do céu também. Ah! Ela para me fazer mais mas um pensamento que iria me afligir afligir minha alegria. A Luís falou que nosso Senhor fez isso enquanto a rainha do céu viveu sobre a terra mas quando a levou ao céu esta invenção de amor divino terminou e o meu Deus Jesus acrescentou. A Luís falou assim mas isso aí era só enquanto ela estava aqui na terra viva que acontecia essa invenção de amor que ele nos unia com ela que ele orava sempre pra nós através dela. Luísa falou isso acabou né o pensamento afligiu a alegria né aí Jesus falou minha filha bendita nossas obras continuam sempre e são inseparáveis de nós assim que nosso amor oculto continua na rainha do céu e continuará sempre não seria agir como Deus se tudo o que fazemos pudesse separar-se de nós e não ter vida perene se isso fosse só enquanto ela estava viva então era só para as pessoas que viveram aqui enquanto ela estava aqui era só para o povo lá do antigo testamento do povo lá da época que ela estava viva não é para todos imagina o que seria de nós se isso tivesse acabado se depois que ela foi assuntar o céu esse amor oculto Deus não tivesse mais esse amor oculto nela se ele não visse nós através dela não as obras de Deus são inseparáveis intermináveis as obras dele não acabam ele está falando continua sempre eu não decretei uma coisa para poder ser por um tempo só não até hoje é assim Deus olha todas as criaturas nela sempre ele olha para Nossa Senhora com toda a humanidade no coração dela ela é a rainha mãe de todos os filhos então o Pai sempre vê todos nós com ela imagina coloca na sua cabeça agora Deus toda vez que ele olha para você Maria está do lado sua mãe te pega no colo como se você estivesse sempre no colo dela como se você fosse um bebê um filhinho dela que ela está com você sempre no colo isso todas as criaturas incrível isso né meu Deus todas as criaturas estão em Maria todas as criaturas ela é mãe de todos até hoje isso acontece não para Deus até hoje ama sempre ele ama as criaturas por ela ela é a rainha dele a esposa dele mãe dos filhos dele e os filhos estão ela é a mãe como ele falou aqui para ela ser a mãe mais afetuosa de todas é uma mãe que sempre está com os filhos no colo ela é essa mãe todas as pessoas gente todas 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 ah não mas os evangélicos não reconhecem não importa todas estão no colo dela todas ó o que a Luísa falou aqui o pensamento de que minha mãe celestial possui em seu materno coração o amor escondido com o qual me amava meu criador me enchia de alegria eu fiquei cheia de alegria agora de saber isso de pensar sobre isso que todas as criaturas estão no colo dela e eu pensar que eu era olhada por Deus desde dentro de minha querida mãe através de sua santidade de sua beleza todas as criaturas é assim todas Deus Deus olha para todas as criaturas através da santidade beleza repatadora da mãe dessa criatura ele olha para a mãe fica arrebatada imagina ela com um monte de criança no colo ele fica encantado com a beleza dela e por causa dela ele fala tudo que você quiser pode me pedir tudo que eu dou é o rei alçoeiro lá que ele falou com a Esther pede o que você quiser eu te dou até a metade do meu reino e Deus está muito mais que isso para ela deu tudo 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 como me sentia feliz cheio de confiança como a Luísa falou isso de Nossa Senhora e todos nós devemos nos sentir felizes cheios de confiança por causa disso porque todos nós estamos no colo dela todos e Deus nos olha através dela isso tem que a gente mais muita confiança e quando a gente está falando aqui eu estou falando aqui sobre isso todas as criaturas recebem essa informação através do orvalho benéfico então como foi falado na aula que Jesus falou parece que a gente não faz nada mas só de você estar ouvindo Deus ouvindo Deus ele poder desabafar com você essas coisas incríveis você está fazendo ele está derramando amor ele está amando a humanidade inteira por causa de você ouvir ele só de você ouvir então viver na divina vontade é arrebatador porque você fica nossa eu estou te ouvindo Senhor toda a humanidade está sendo beneficiada todos os meus irmãos estão sendo amados meu Deus então a Luísa falou como me sentia feliz de confiança porque já não devia ser amada e olhada sozinha mas amada e vista junto com a minha mamãe então a gente toma posse disso o Senhor só me olha junto com a minha mamãe através da santidade beleza arrebatadora dela e ela se você entrega sua vontade para ela ela quer comunicar tudo que ela é para você também ser bela como ela é bela santa como ela é santa ela quer isso ela fala nos 31 dias com Maria presta atenção em cada palavrinha quem for fazer os 31 dias meu esposo falou que quer fazer eu vou fazer junto com ele eu falei vamos fazer se você quer fazer eu quero a gente pode fazer junto ele disse que quer fazer vamos começar a fazer hoje então entendi cada palavrinha meu Deus obrigada mãe por estar meditando esse trecho aqui porque daqui a pouco eu vou ler o primeiro dia então ela quer comunicar tudo ela não quer ser rainha sozinha e ver os filhos diferentes dela ela quer os filhos parecidos com ela então quem fala para ela minha mamãe eu te amo a senhora me ama dá a divina vontade para mim mamãe ela dá é o que ela mais quer Deus deu para ela a divina vontade não para ficar só com ela para ela dar para os filhos dela para ela purificar os filhos dela para embelezar os filhos dela santificar os filhos dela meu Deus que lindo meu Deus porque já não devia ser amada e olhada sozinha mas amada junto com a minha mamãe Jesus falou aí a Luísa falou mas isso era só quando ela estava na terra não Jesus falou não é até hoje nosso amor nossas obras continuam e sempre são inseparáveis de nós continua nosso amor oculto continua na rainha do céu e continuará sempre por isso nós amamos nos vertemos sobre as criaturas sobre os todas as criaturas todas por isso que a gente não julga ninguém não fala assim isso aqui não tem mais jeito não porque ele está no colo de Maria essa pessoa está no colo de Maria o que Jesus falou nesse último estudo do livro do céu da escola da divina vontade foi muito importante foi aquela parte que que a Aline falou né que que eu esses dias passei recebi uma eu fui ajudar uma pessoa uma jovem e aí eu estava ela saiu de casa ela saiu de casa e foi morar sozinha longe da mãe e aí eu aí ela começou aí eu ajudei ela né mas aí chegou um momento que ela 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 estava sendo muito provada assim eu pensei assim ela veio fazer faxina aqui em casa eu comprei ela mudou né precisava de imóveis eu comprei um fogão pra ela no meu cartão e ela ia fazer faxina pra pagar o fogão só que ela falou assim Michelle eu tenho que comprar um gás e eu você podia pagar esse mês a faxina e eu paguei né pra deixar pra descontar o cartão depois você paga pra eu comprar o gás e eu falei tudo bem aí eu passei o pix pra ela e a conta tava tava com problema tinha um cheque especial e ela ficou sem o dinheiro e sem o gás pra usar o fogão aí eu fiquei tentando entender Jesus porque que aconteceu isso a gente sempre leva pra Jesus tudo que acontece na nossa vida na divina vontade tudo que acontece Deus tá com você em tudo que acontece nessas coisas simples eu perguntei Jesus porque aconteceu isso mas fiquei tentando entender aí eu conversando com minha esposa ele falou que achava que é porque ele falou assim ah eu acho que ela não devia ter saído de casa não era a hora dela ter saído agora não era a hora dela ter saído ela tinha primeiro a vida financeira dela tava né mas é que assim tranquila pra ela poder sair aí eu fiquei pensando que era isso né que não era pra ter saído ainda aí eu fui conversar com a Aline foi o que a Aline falou eu falei eu falei lá no grupo contei pedi as meninas falei a gente vamos me ajudar a entender isso aqui a gente conversando e aí até que a Aline falou né aí eu fui mandar esse oi pra Aline Aline tá tudo bem aí gente era a divina vontade falando como é que pra pedir ajuda pra ela eu achei incrível isso porque na hora que eu mandei a mensagem pra ela eu falei assim Aline tudo bem por aí eu não pensei isso tô precisando de ajuda porque se eu tivesse pensado eu tinha falado eu tinha falado Aline eu preciso de ajuda não falei eu só falei sério só vez na minha cabeça preocupada com ela Aline você tá bem aí aí Deus falou pra ela Michelle tá precisando de você gente aí Aline foi falar não é bem assim aí foi tudo que ela contou na aula não é bem assim Deus quer gente feliz e do jeito que ela tava ela não tava feliz e aí assim aí aí como a Aline contou a história da outra moça da outra jovem que tava em casa morando com os pais a mãe doente e ela saiu pra morar com o namorado e ela tava a menina praticamente passava fome e agora tá conseguindo fazer todas as refeições e tudo e tá feliz tá trabalhando o namorado também trabalhando por causa do exemplo dela a sogra recebeu ela e tudo e ela tá bem aí a gente pensa não mas ela tá em pecado e não sei o que mas né tudo que a Aline falou tudo que Jesus falou mostrou que a Aline foi muito importante pra gente não julgar pra gente ver com os olhos de Deus Deus tá vendo que a menina está indo pro caminho da felicidade se a gente não encontrar a nossa paz nossa felicidade a gente não encontra Deus porque Ele é a felicidade Ele é a paz então pode ser que um tempo ela tenha que passar por isso vivendo essa situação irregular uma situação né com o namorado mas depois ela ela se casa nossa Deus é assim Deus quer isso é o certo como ela falou é o certo mas pra acontecer o certo às vezes a gente vai ter que esperar um pouco e aceitar que não é todo mundo que tem uma vida assim namora e tem um namoro puro santo e depois casa na igreja não é todo mundo que vai viver assim né no mundo que a gente tá hoje então aí eu fiquei lembrando eu falei nossa Senhor isso aconteceu comigo eu vivi isso eu morei junto com meu esposo um tempo sem casar e depois o Senhor ordenou tudo se eu tivesse ficado se eu tivesse batido o pé assim ó eu não entro não faço não eu tivesse impedido isso né eu era a gente tinha se se amava mas ele não queria casar entendeu eu não queria terminar com ele e ele não queria casar mas aí a gente foi morar junto e e eu lembro gente eu fiquei lembrando eu falei nossa Senhor foi tão importante uma pessoa que me apoiou nessa época eu lembrei eu falei nossa é tão importante a gente a pessoa ter o apoio que é o que que Jesus falou né essa jovem tá precisando de ajuda de apoio ela não precisando de julgamento o que ela fez tá certo pode ser que ainda ela esteja passando por dificuldade financeira mas o que ela fez tá certo ela precisa de apoio e aí eu eu lembro que quando aconteceu comigo eu fui morar junto com minha esposa uma tia minha muito de igreja católica rezava pra mim ela era referência de pessoa de Deus tipo amigona de Deus muito correta muito correta muito boa quando eu contei pra ela que eu tava morando junto eu pensei que ela ia me julgar ela ia falar nossa mas você não pode você tá em pecado mortal você vai pro inferno você tem que casar urgente isso não é certo você tem que casar eu pensava que ela ia falar isso sabe o que que ela falou comigo você tá certa eu apoio você porque você tem que ter certeza se é isso mesmo que você quer se é isso mesmo que vocês querem e minha tia sabia como a minha vida era complicada como a minha vida era desordenada então esse namoro e esse morar junto e eu tava começando a trabalhar e ele também era o começo de uma ordem entendeu ela viu Deus mostrou pra ela era o começo de um caminhar para o caminho correto era o começo se eu batesse o pé se ela ficasse me julgando nossa gente a aceitação dela foi tão importante pra minha alma assim eu pensava nossa ela é uma referência gente isso é real ela é uma referência pra mim de religião de pessoa correta de pessoa que tá sempre com Deus e ela tá falando que que eu não tô totalmente errada eu via na época eu não tinha esse entendimento mas a minha alma entendia como Deus falando pra mim que eu não tava no caminho errado que entenderam gente foi muito importante e era isso que Jesus tava explicando foi importante é como se a minha tia aceitando a minha alma entendesse que Deus tava me abençoando é isso e hoje eu não tô casada ele não e eu aí olha o que aconteceu eu não podia comungar eu era uma pessoa eu não tava assim totalmente convertida ainda mas eu também não era totalmente afastada de Deus ela e uma das pessoas que me ajudou foi ela me influenciou muito aí ela eu comecei a pedir eu comungava espiritualmente e eu sentia muita vontade de comungar e eu comecei a pedir pra casar pedir a Deus porque ele falava que não queria casar não queria não queria não queria e eu comecei a fazer novena pra Nossa Senhora pedindo Nossa Senhora pra me ajudar eu recebi muita influência de ter amor por Nossa Senhora de pedir a intercessão dela do meu avô que tinha muita muita fé nela assim né recebi essa herança da minha mãe do meu avô da minha tia várias pessoas aí eu comecei a rezar pedindo pra Deus que eu queria casar pedindo Nossa Senhora imagina e aí aconteceu de repente eu falo vamos casar e aí pronto então assim é um exemplo de que é do que tava sendo falado no estudo na aula na última parte 4 então a gente entender isso gente todos estão no colo de Maria então quando eu comecei a pedir pra Nossa Senhora que eu queria casar eu tava no colo dela eu nem sabia né eu tava no colo dela e ela ia junto comigo no colo pedir pra Deus resolver isso que eu queria resolver minha situação diante dele receber ele tá certinho no sacramento e ela não deixou de pedir de interceder aí aconteceu um milagre assim do nada ele falou depois de muita oração pediu muito então aí ele falou é nossas obras continuam assim nosso amor oculto na rainha do céu continuará sempre por isso amamos nos vertemos sobre as criaturas parece que nosso amor parte de nós mas não parte e fica conosco e o amor que derrama sobre as criaturas é inseparável de nós e torna inseparável aquela que recebeu nosso amor assim que todas as nossas obras céu e terra eu lembro que a Aline falou isso Jesus falou céu e terra são almas e corpos a parte humana e divina criaturas que saem à luz do dia parece que partem de nós mas não todas são inseparáveis de nós nós somos um pedacinho de Deus que também sempre estamos no colo dele e da nossa mamãe a família unida está sempre unida inseparável todas são inseparáveis de nós todas tá vendo todas então é o que Jesus está falando eu estou na vida de todos então não julgue porque o que está acontecendo se a gente se apegar só com a religião né com a religião e a gente vai julgar e falar tá vivendo pecado mortal fornicação 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 pecado pecado a gente só vai ter pecado e Deus está vendo a pessoa começando a despertar para trilhar o plano dele qual era o plano de Deus na minha vida que eu fosse casada com meu esposo que eu tivesse esses dois filhos que eu tenho é o plano dele e eu estava dando um passo para esse plano acontecer só que eu tive que passar por isso ele não queria casar ele não queria casar eu queria mas ele não queria na igreja eu sempre tive esse desejo mas ele não queria mas ele era para mim então Deus abençoou né e eu fiquei pedindo 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 então eu estava seguindo esse plano e Deus está em todas as pessoas todas vão ser para viver mas então por que tem gente que passa eternamente longe de Deus porque elas mesmas querem ele dá liberdade para cada um então isso aí já foi explicado a gente tem essa liberdade mas ele faz de tudo para a gente entender isso aqui e o que ele está fazendo agora através de nós que estamos lendo ouvindo ele fazendo a gente entender isso e todas as criaturas receberem essa graça para entender isso que ele está explicando para a gente ele é o vale benéfico isto é em virtude da nossa imensidão que envolvendo tudo não aponta onde não se encontra e torna inseparável tudo o que nós fazemos por isso nem nossas obras se podem separar de nós nem nós delas e nós somos obra de Deus por isso que a gente não se separa dele as obras de Deus são inseparáveis dele nós somos a obra prima de Deus nós somos a obra prima de Deus somos inseparáveis dele pode-se dizer que formam um só corpo para nós e nossa imensidão e potência é como a circulação do sangue que mantém a tudo e a todos a vida no máximo podem ser obras distintas uma da outra mas separáveis jamais aí eu achei incrível aquele trecho o volume deixa eu terminar esse aqui não vou conseguir fazer toda a meditação desses trechos mas meu Deus aquele trecho que ele falou que ele imita a criatura eu achei incrível aí ele falou aqui então eu ouvi isso maravilhando eu disse meu amor os répobros já estão separados de ti mas também eles são obras raídas de ti como é então como é então que não te pertencem mais ele vai responder não é assim eles me pertencem até os réprobos e é interessante demais a Luísa perguntar isso né Jesus mesmo fazia ela perguntar essas coisas porque ele sabia que a gente ia ficar e os réprobos a gente ia sempre ficar pensando nos réprobos nos réprobos nos condenados no inferno a gente ia ficar sempre pensando nisso mas Jesus já deixou bem claro pra gente essa semana né que ele faz de tudo né ele explicou tudo minha filha tu te enganas não me pertencem por amor mas por justiça não me pertencem por amor mas não é falta de amor de Deus pra eles não é falta de amor deles por Deus eles na sua liberdade como se eles escolheram estar longe de Deus mas por justiça a minha imensidão que os envolve tem o seu poder sobre eles e se não me pertencessem a minha justiça que castiga não teria que castigar porque se as coisas não me pudessem pertencer instantaneamente perderiam a vida mas se esta vida existe é porque há quem a conserva e quem justamente a castiga o castiga é justamente ficar longe dele porque ele é a fonte da felicidade de tudo de bom ele é o sumo bem e a pessoa justamente sofre porque ela mesma escolheu ficar longe dele por isso nosso amor escondido para cada criatura soberana senhora o possui ainda no céu é mais é seu maior triunfo triunfo e contento porque sente que o seu criador ama em seu coração materno todas as criaturas e ela fazendo de verdadeira mãe quantas vezes me esconde em seu amor para fazê-las amar quantas vezes me esconde em seu amor para fazê-las amar em suas dores para fazê-las perdoar em suas orações para fazê-las dar as graças maiores ela é a que cobre e que sabe cobrir e desculpar a seus filhos ante o trono de nossa majestade por isso te faça cobrir por sua mãe celestial a qual pensará nas necessidades de sua filha ela que vai diante de Deus pedir por nós como eu falei eu fui pedir para ela a gente se esconde sobre o manto dela mãe vamos lá comigo falar com o pai eu estou precisando disso e quando você pede uma coisa que é para para a glória de Deus como eu estava pedindo o sacramento do matrimônio eu estava pedindo o sacramento da eucaristia era isso que eu estava pedindo ela vai comigo me desculpar né para poder alcançar essa graça meu Deus é isso por isso nosso amor escondido aí por que que ele falou desse amor escondido no mesmo assunto dos réprobos porque Deus não deixa de receber a glória por cada criatura mesmo dos réprobos que estão lá separados né não recebe o amor dessas pessoas mas o amor mas a Nossa Senhora ama por todos eles Deus não fica sem a satisfação sem o amor sem a glória por causa dos que estão separados ele recebe dos filhos da divina vontade recebe de Maria e dos filhos da divina vontade o amor de todos então ó porque as coisas que não me pudesse é porque é porque é quem a consertar por isso nosso amor escondido para cada criatura a soberana senhora o possui ainda no céu é mais é seu maior triunfo e contento porque sente que o seu criador ama em seu coração materno todas as criaturas o amor de Deus por essas pessoas que foram condenadas que estão longe dele ele ama Nossa Senhora o amor para essas criaturas está no coração de Maria está com ela o amor de Deus por todos quem não quis corresponder esse amor Deus está amando Nossa Senhora como se estivesse amando essa pessoa ela possui esse amor de Deus por todos ela possui no coração dela o amor de Deus por todas as criaturas inclusive os réprobos é o seu maior triunfo porque sente que o seu criador ama em seu coração materno todas as criaturas e ela fazendo de verdadeira mãe quantas vezes me esconde em seu amor para fazê-las amar quantas vezes me esconde em seu amor para fazê-las amar isso aqui eu não entendi quantas vezes me esconde em seu amor para fazê-las amar em suas dores eu acho que quantas vezes não esconde Deus esconde a criatura e ela fazendo de verdadeira mãe quantas vezes esconde as criaturas em seu amor para fazê-las amar em suas dores para fazê-las perdoar ela ela esconde a gente no amor dela para Deus amar gente ela nos esconde em seu amor para Deus amar gente ela nos esconde em suas dores para Deus nos perdoar ela nos esconde em suas dores para Deus nos perdoar em suas orações para fazê-las dar as graças maiores ela oferece as dores dela para alcançar o perdão de Deus ela oferece tudo o que ela sofreu para alcançar o perdão seu mar de dores, tudo o que Jesus sofreu ela sofreu ela é corredentora então ela oferece tudo para alcançar o perdão para nós em suas orações para fazê-la dar as graças maiores ela ora em nosso nome ela oferece a dor dela em nosso nome ela oferece os méritos dela para alcançar o perdão das nossas culpas de todas as criaturas ela é mãe de todos ela é a que cobre e que sabe cobrir e desculpar seus filhos ante o trono de nossa majestade por isso te faça cobrir para sua mãe a qual pensará nas necessidades de sua filha nossa querida maravilhoso obrigada mãe obrigada mãe por nos cobrir sempre sempre, sempre, sempre estar diante do trono de Deus por toda a humanidade por toda a humanidade ela não exclui ninguém estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém Jesus, eu confio em vós